Nesse vídeo eu vou mostrar uma receita de cookies que na minha opinião ficaram bem parecidas com aqueles famosos do Mr. Cheney. O melhor de tudo é que não vai nenhum ingrediente maluco na receita, então você pode achar tudo no supermercado. Deixe seu like, se inscreve e compartilhe esse vídeo com a sua família e amigos para mais gente conhecer essa receita. E bora para o vídeo. Os ingredientes que você vai precisar são farinha, um ovo, fermento, açúcar comum, açúcar mascavo, aveia em flocos, essência de baunilha, manteiga e sal que eu esqueci de gravar. Eu também vou usar gotas de chocolate ao leite, mas você pode substituir elas por mm, raspas de laranja, chocolate amargo, entre outros. Começa a receita misturando a manteiga e os dois tipos de açúcar até virar uma massa meio dura. É importante dizer aqui que o açúcar mascavo vai dar bastante cor para o seu cookie final. Então se você quiser uma massa mais clarinha, eu recomendo você comprar um açúcar mascavo mais claro também. Como o que eu usei era bem escuro, dá para ver que a massa pegou bastante cor. Depois é só adicionar o ovo batido e a essência de baunilha e misturar bem. Quando você perceber que o ovo incorporou com a massa, está na hora de adicionar a farinha, a aveia em flocos, o fermento e o sal. E de novo, quando tudo virar uma coisa só, você pode adicionar as gotas de chocolate e misturar para deixar elas espalhadas pela massa. Com a massa feita, agora farra uma forma com papel manteiga e vai colocando bolinhas da massa na medida de uma colher de sopa mais ou menos, de forma bem espaçada. Os cookies vão espalhar na hora de assar, então se você deixar tudo junto, vai sair um biscoitão só. Terminando de colocar as bolinhas da massa, a gente vai deixar as formas na geladeira por 30 minutos exatos. Eu geralmente aproveito esse tempo para deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus. Os cookies vão ficar nessa temperatura no forno até as bordas dourarem, o que vai dar em torno de 20 a 25 minutos. Se você perceber que o centro do cookie ainda está macio e achar que ele está cru, não se preocupa que ele vai endurecer quando esfriar. Se você esperar o centro endurecer no forno, o cookie vai ficar duro demais. Eu geralmente deixo eles esfriando na própria forma mesmo e depois eu só emprato. E aí